Edcon, Bando de Vagabundo Ah, vai tomar no Sala na onda, né Sou desgramado Tá, é doido, véi Olha lá, mano Olha lá, vou perder no finalzinho, véi Pô, Bando de Boa, ti De novo Caraca, tá todo mundo ali, véi Boa, meu Deu não, véi Ô, joguinho desgramado Olha aí, galera, é foda, meu joguinho desgramado Já botou, eu vou solo de novo Três vezes seguidas E botou já de novo, véi, de novo Partindo em andamento, ah, vai se ferrar, mano Se ferrar, né, véi Só me arrebenta, ô, esse jogo só me arrebenta, mano Essa é de conha, ela zarenta demais, véi É de con, Bando de Vagabundo É mole, véi, é mole Isso, me mata, meu bote Salve, Vitor Mito Tamo junto, mano Eu não vou mandar um salve aqui agora, não Porque Tô gravando, beleza Eu te dou um salve ali depois Suave, mano Caraca, hein Caraca, hein Caraca, hein O cara já chegou ali, ó Eita, preula, véi Tô sozinho de novo Parece que tem um no meu time ali, mas Tá difícil, véi Tá difícil o Márcio mandar mensagem pra mim aqui agora Peraí, Márcio Já já a gente conversa, beleza? Só me ferro, véi Tá travando, tá travando, tá travando, tá travando, tá travando, tá travando Ó, ó Cadê o cara? Pô, Márcio Você também tá caindo, véi Ah, meu Deus do céu É, eu vou te contar, mano O jogo começou a travar Ah, vai se ferrar, bote Me acertou ainda por cima, ó Vagabundo Caraca Caraca, tá todo mundo ali, véi Pô, meu Você tá doido? Aí, olha lá Ajuda nós aí, ô Seus bandos de vagabundo Só tem bote aqui no meu time, véi Vai se ferrar, mano Seus bandos de lazarento Ajuda nós aí, pô Ah, vai cagar com essas notificações, véi Olha Ó, ó Ah, vai se ferrar, véi Vai ser o bote Olha o seu vagabundo Ainda morreu, véi Que botinho desgraçado, mano Nossa senhora Que raiva que eu tô, véi Nesse jogo, mano Vocês não imaginam, não, véi Ah, vai tomar no... No... No sanaona, né, ô Seus desgramado Tá, é doido, véi Vou usar uma torreta aqui que a pouco, véi Sem dó Usar aqui mesmo Tá bom Ó, os caras usam a torreta também, véi É mole É doido Ainda me roubou o kill Ainda me roubou o kill Vou ficar aqui perto da torreta, véi Não vai vir ninguém, véi Não vai vir ninguém na torreta aqui Não vai vir ninguém, né, torreta, véi Cadê? 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 Ajuda Ajuda aí, ô bote Vagabundo Olha lá, tá morrendo É foda, véi É foda, véi É foda, mano É foda Vai ser ferrado a notificação Olha lá, mano Olha lá, mano Olha lá, véi Vou perder no finalzinho, véi Por conta de bote De novo Vamos, vamos que dá Vamos que dá, vamos que dá, hein Só matar tudo que tá ali, dá, hein Deu não, véi Bote vagabundo Seus bandes de merda, véi Ah, toma banho, mano Que porra, véi Que porra De novo De novo, mano Ah, vai se ferrar, véi Vai se ferrar, mano Olha aí, véi Olha aí, mano Ah, véi Ainda não, véi Ainda não, mano Ainda não, mano Que foda, véi